Música Bem-vindos a todos. Eu sou o Rima Baene, espero que estejam todos com saúde. Estão me ouvindo bem, é um sinal de saúde. Todo mundo me ouvindo bem, é um sinal de saúde. A gente já agradece a Kadosh Baruch Hu pela nossa saúde, que a gente está ouvindo bem. Nada mais importante do que a nossa saúde. Queridos, antes de começar, esse shiur, essas palavras que a gente vai falar, que o esforço de cada um, de nós prepararmos, de vocês escutarem, a maior mitzvah do mundo, do mundo, é Talmud Torah. Cada palavra de Torah vale 613 mitzvot. Que esse mérito, meus queridos, seja o mérito para todo mundo que precisa de eshuot em todos os sentidos. Pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de parnaçá, de um sorriso, de um abraço. Kadosh Baruch Hu mande isso para todo mundo que precisa. Eu queria agradecer profundamente meus filhos que me ajudaram a preparar isso aqui, minha esposa. Não é fácil organizar uma reunião virtual. A gente organiza, tenta organizar as palavras. Meus filhos estão ouvindo. Tem gente em outros países ouvindo, Estados Unidos, Israel, Argentina, Nova York, Miami. Queria agradecer todo mundo que está participando, gente por telefone. A gente tem Baruch HaShem em muitos lugares do mundo. Todos aqueles que ajudaram a participar dessa reunião, participam e que ajudaram a preparar, são sócios nessa mitzvah. O mês de Iyar é o mês que a gente se encontra agora. Eu falei isso na última vez, eu vou repetir isso para começar o shiur. Iyar são as letras Aleph, Yud, Yud e Resh. E diz, um dos grandes Rabanim, chamado Bnei Sahar, Iyar quer dizer Aleph, Yud, Yud e Resh, Aleph, Ani, Yud, Yud, Hashem, Resh, Rofecha. Sou o seu curador. Ou seja, a Kadosh Baruch Hu é aquele que vai trazer cura para todo mundo que precisa, em todos os sentidos. E eu queria falar para vocês hoje de um assunto que eu acho que de verdade ele é um show. Não é difícil encontrar um assunto, ser um show dentro da Torá Qudoshá. Porque todo assunto que tem na Torá é um show. Porque ele veio de Akadosh Baruch Hu. Quando a gente estuda alguma coisa, a gente está mergulhando no cérebro de Hashem. É só acreditar e vivenciar o assunto. Então, vamos lá. Vamos mergulhar no cérebro de Akadosh Baruch Hu na Torá Qudoshá. Sabe que tem uma coisa muito curiosa? Nesses dias em peculiar, a gente tem... São dias de um pouco mais de tensão, dias de insegurança de alguma forma. Que a gente vem passando por ele todo mundo, em todos os lugares do mundo. É incrível isso. E muitos vídeos que a gente recebe de anedotas, de coisas diferentes. É incrível. Muitos vídeos as pessoas mandam. E tem muitos vídeos de bom humor. Deve ser que dentro da psicologia do ser humano, o humor alivia a tensão. Talvez é por isso que tantas pessoas estão mandando tantos vídeos para a gente poder dar uma relaxada. E, como é tão importante passar álcool gel na mão, a gente tem que passar álcool gel na cabeça. Parte do nosso álcool gel na cabeça é a toráquia do chá e um humor também. Em inglês, tem um provérbio que fala o seguinte. Talvez é por isso que o humor é tão importante. Tudo o que nós conseguimos rir sobre, nós conseguimos sobreviver. Qualquer situação, se a gente consegue rir sobre ela, rir da situação, a gente consegue sobreviver. Então, a gente vai, Bezerra Tashem, rir junto dessa situação que a gente está passando quando a gente sair dela. E, meus queridos, o primeiro filho do povo judeu. Olhem que bomba. Como se chamou o primeiro filho do povo judeu? O primeiro Yehudi foi Abraham Avino. O primeiro filho do povo judeu, quem foi? Yitzchak. O nome de Yitzchak vem da palavra Tsehok. Tsehok, em hebraico, é gargalhada. Bom humor. O que começou a trilhar o povo Yehudi foi um sorriso. Foi o bom humor. Essa leveza que, talvez, no momento de compenetração que a gente vem passando, no mundo inteiro, ajuda a gente a sair um pouco, muito melhor dela. Nada melhor do que começar com uma pequena anedota. Eles contam, pessoal, talvez seja um pouco famosa. Eles contam que havia um Yehudi em Yom Kippur, caloroso para a Shem, rezando, compenetrado, empolgado demais. Até que aconteceu uma coisa muito curiosa. Na hora do recreio, Dato Filá de Yom Kippur, ele falou, olha, eu já cansei. Está ficando muito pesado para mim. Eu preciso relaxar. E, óbvio, que ele fez uma coisa não tão correta. Ele foi e falou, olha, eu vou sair jogar golfe um pouquinho. Ele foi perto da sinagoga, tem um campo de golfe, conheciam ele. Ele entrou e começou a jogar golfe. Porque aconteceu uma coisa inédita na vida dele. Ele acertou cada um dos buracos em uma tacada só. Era o primeiro, era o segundo buraco, era o terceiro buraco. Até que eles contam que os malachim, os anjos lá no céu, todos os anjos chegaram no céu e falaram para a Shem, a Shem, olha, poxa, isso não é correto. O indivíduo saiu no recreio de Yom Kippur, jogar golfe, e ainda está acertando cada buraco em uma tacada só. Assim disse um anjo para o outro. Kaduj Baruj Hu fala, não tem problema. Os anjos falam para a Shem, mas como a Shem? Os anjos, o seguinte, olha, Shem, essa é a recompensa? A Shem falou, olha, eu vou contar para vocês uma coisa. Se ele acertar todos os buracos em uma tacada só, mas quando ele voltar para a sinagoga, já que é errado jogar golfe no meio de Yom Kippur, ele não puder contar para ninguém que ele fez todos os dez buracos, cada um em uma tacada, não vale nada o que ele fez. Ou seja, meus queridos, quando a gente tem uma tzlachá, uma sorte na vida, alguma coisa, essa tzlachá, essa sorte, esse sucesso, ele se define melhor, ele vira mais real de alguma forma nas nossas cabeças, e assim que é, quando nós contamos, nos comunicamos, divulgamos isso para outras pessoas, pessoas próximas a gente. De fato, nós somos seres de contato um ao outro, mesmo que a gente está longe hoje, a gente está junto com a brachá de alguma forma da internet, junto com o Torá, mas a gente precisa de um contato, meus queridos. A comunicação para o ser humano é algo indispensável, porque ganhar ou loaleno, perder sem poder contar para ninguém, uma situação difícil, ela é aliviada tanto quando a gente compartilha com alguém, mesmo que aquela pessoa não tenha a solução. Só o fato de compartilhar já tira aquele peso das nossas costas. e, numa alegria, acertar os 10 buracos do golfe, sem poder contar para ninguém, uma tacada só, cada um, não vale tanto. Tá bom, ninguém vai reclamar se alguém ganhar na Mega Sena, mas o legal é poder contar para alguém, não para todo mundo, mas para alguém, compartilhar daquele yuhu, eu me formei, eu vou casar, eu fiquei noivo, eu passei na escola. Isso mesmo. E onde tudo isso começou? Tudo isso começou, eu falo que no Brasil, pelo menos assim se dizia lá atrás, tudo termina em pizza. Leavdir, na Torá, Kudoshá, tudo começa em Parashat Bereshit. Quando a Kadosh Baruch Hu criou o homem, quando ele criou o ser humano, o homem e a mulher, porque dentro de um homem, dentro de Adam, continha Havá. Adam e Havá foram criados juntos. Quando a Kadosh Baruch Hu criou o homem, é muito famoso um pasuk, se não é que fique agora. Vaipar Beapo Nishmatu Wahai. O que diferencia você, nós, seres humanos, de todos os outros seres? Tem seres muito astutos no mundo, muito. O macaco, não que ele veio do homem, nem que o homem veio do macaco, deixa isso para lá. Mas o macaco é um ser astuto. Uma baleia, em Orlando, ela faz coisas que nenhum ser consegue fazer humano. Ela dá aquele pulo, acerta a bola lá em cima. Uau, naquele show das baleias. O que o ser humano, o que nós temos de tão especial? Diz a Torá, Kadoshah, eu vou te contar. Vaipar Beapo Nishmatu Wahai. Kadosh Baruch Hu colocou em cada um de nós uma Nishamah. Sério? É uma Nishamah seis estrelas, que os animais não têm. Mas como se traduz essa Nishamah, essa alma? Dá para fazer isso um pouco mais down to earth, um pouco mais concreto? Algo que eu e vocês consigamos entender, diz o tradutor da Torá, e mais do que isso, aquele que reviveu a tradução que Hashem deu no Har Sinai, chamado Unklus. Unklus não só traduz a Torá, Unklus lembrou algo que foi nos dado no Har Sinai, junto com a Torá. Está escrito no Unklus, que Hashem deu para a gente, iruach memalela, o fato de falar. O poder da fala, meus queridos, é o que diferencia o homem dos animais. O animal mais brilhante que tem. O animal mais bem domado que tem. Aquele cão de guarda, que não faz o que o homem faz. Sim, mas o que é ímpar no ser humano, no homem e na mulher, é o poder da comunicação, da fala, de dialogar, de se comunicar, em todos os momentos, alegres, e que não tenham os outros. É isso que define o ser humano. Se o que define o ser humano é poder se comunicar, poder bater um papo, eu queria bater um papo agora, aqui com vocês, sobre bater um papo. É isso mesmo, sobre conversar. E quando se fala de fala, não dá para falar de fala sem aquele grande ser humano. tem algumas pessoas que vieram para o mundo e fizeram uma diferença pessoal. E cada um de nós faz a diferença onde a gente vive. Mesmo que a gente, às vezes a gente não sai em uma enciclopédia, na primeira capa do jornal, não faz diferença. Mas cada um tem uma diferença que ele pode fazer no mundo. Um dos homens que fez a diferença no mundo, inteiro, chamado Rafetz Raim. Falecido em 1933. Relativamente perto da gente. Rafetz Raim, quanto ele falou sobre a fala, sobre o bate-papo, sobre a comunicação. Um dos assuntos que o Rafetz Raim trouxe é Lachonará. Vamos traduzir Lachonará como falar coisas desagradáveis sobre uma outra pessoa. Seja ele adulto ou criança, homem ou mulher, religioso ou não. Lachonará é falar alguma coisa desagradável, pejorativa, mesmo que a pessoa não tenha um prejuízo direto disso financeiro, emocional, isso é Lachonará. Então, sempre que a gente fala a palavra Lachonará nos próximos minutos, se define como algo desagradável falado sobre alguém. Rafetz Raim não inventou a Zalaho de Lachonará. Novidade para todos nós, possivelmente. O Rafetz Raim pegou. Por exemplo, igual tem leis de Shabbat, leis de Yom Kippur, leis de acender as velas, leis de Tfilin, meus queridos, mitzvot como essas, Rafetz Raim falou, uau, eu estou vendo na... Mas Lachonará é uma das mitzvot, uma das averot, que está contida na nossa Torah, Hakdoshah. Existe algo muito curioso quando se fala de fala e de Lachonará, que eu queria compartilhar com vocês. eu escutei isso do meu Rosh Hashivah. A Viochanan Zohar contou o seguinte, o Midrash falou o seguinte, um dos psuquim, um dos versos muito famosos na Torah do Shá, está escrito o seguinte, Loh, Isashemashav. Não jure em falso, não fale algo falso. Ok, jurar em falso, prometer em falso, é grave. diz o Midrash, dizem nossos sábios, isso se refere a Lachonará. Ou seja, quando o Psuqu falou não jure em falso, isso se refere a não falar Lachonará também. Fora jurar em falso, mas não jure em falso quer dizer quando alguém fala Lachonará, ele está transgredindo o conceito de não jurar em falso. O Rosh Hashivah fez a seguinte questão, eu tenho uma dúvida, jurar em falso, isso é Lachonará? Pera aí, é impossível, por que parece ser impossível, queridos? Porque a primeira regra de Lachonará, a primeira página do livro de Lachonará, que a gente já talvez já tenha escutado, se não, vai agora, que Lachonará só é quando é algo verdadeiro. Quando a gente fala alguma coisa falsa sobre alguém, tem outro termo chamado Motsi, Shemra, está mentindo, falando uma calúnia sobre alguém. Mas Lachonará, meus queridos, é só quando é verdade. Então se Lachonará é quando é verdade, como que o Passuco fala para a gente, olha, não testemunhe em falso, isso é uma alusão ao Lachonará. Habibi, como assim alusão ao Lachonará? Lachonará é quando é verdade, quando eu vejo alguém, por exemplo, com a meia furada, eu falo, ele estava com a meia furada. É verdade, isso é Lachonará, é pejorativo sobre ele. Um minuto. Então como o Passuco fala, não jurem falso, isso Lachonará. Pessoal, olhem como a nossa Torá, ela nada mais, nada menos do que espetacular. É o seguinte, disse o Roshiva, o seguinte, olha, quando a gente pensa em esponja de aço, o que que vem, galera, na cabeça? Sei que vocês estão mudos aí, para não ter barulho no meio do shiur, mas podem pensar junto comigo, quem quiser pode até falar. Quando a gente pensa em esponja de aço, o que que vem na cabeça? Nem esponja de aço, nem sei o que é isso. Bombril, é isso mesmo. Tem algumas associações que a gente faz na nossa cabeça. Refrigerante, talvez alguns pensam, diet, não diet, é uma marca ou outra, mas esponja de aço, puf, bombril. Quando se pensa em Akadosh Baruhu, em Hashem, se pensa em que palavra? Diz Agumará no tratado de Shabbat, onde o Dafilmi recém passou por isso. O carimbo de Hashem, quando Hashem assina um cheque, Hashem assina um decreto bom, Hashem assina qualquer coisa, o que que está escrito no carimbo de Hashem? Qual que é a assinatura dele? Qual o CNPJ de Hashem? Qual a empresa de Hashem? A empresa de Hashem é E-Met, verdade. Opa, como assim? La-Shanará é quando eu falo a verdade, mas Akadosh Baruhu, o carimbo dele, meus queridos, a assinatura de Hashem é o E-Met, é a verdade, porque é tão grave falar La-Shanará. Como o Passuco, mais uma vez, fala, não jure em falso, diz que isso é uma alusão ao La-Shanará. Como assim? La-Shanará é só quando é verdade. E como que é grave falar a verdade, se o carimbo de Hashem é verdade? A assinatura de Hashem é verdade. Esponja de aço é bombril. Leavdil, verdade é Hashem. Hashem é verdade. eu queria a ideia dele, eu queria elucidar isso com uma manchete. Uma vez, na Guerra do Vietnã, já faz um tempo, saiu uma foto, uma manchete muito interessante. Um jornalista e a manchete é 100% verdadeira, por isso que eu vou falar os nomes. Eddie Adams. Ficou famoso, então não relaxar na hora eu vou contar para vocês. Eddie Adams, jornalista, tirou uma foto, de um general aliado ao exército dos Estados Unidos apontando uma arma para um prisioneiro algemado, rasido. O prisioneiro algemado não pode fazer mais nada. Ele estava apontando uma arma com uma forma brutal poucos segundos antes de assassinar esse prisioneiro algemado. Ou seja, uau, que general cruel. Muitos políticos e o povo caiu em cima do exército americano. Que tipo de general aliado é esse? O homem já estava preso, por que fazer isso com ele? Pessoal, o jornalista ficou muito famoso com essa foto. porém, o general teve uma consequência ruim, como é de se imaginar. Ele teve a reputação completamente destruída. General covarde, depois de aprisionar um prisioneiro algemar ele, você coloca uma arma na cabeça dele pronto para matar ele? Ele já está algemado, por que fazer isso com ele? Cadê o seu coração de gente? E o fato que as câmeras não registraram, meus queridos, por que poucos segundos antes, esse mesmo prisioneiro que estava algemado do Vietnã, havia matado a sangue frio alguns soldados americanos. quando eu disse alguns, quero dizer plural. Por que? Só por matar. O jornalista, depois de perceber o erro que ele fez, de tirar foto no momento errado, ele escreveu a seguinte matéria no jornal posteriormente. O general matou o vietnã e eu, jornalista, Eddie Adams, matei, assassinei o general com a minha câmera. É isso mesmo, pessoal. A pergunta que a gente fez há uns segundos atrás, Lachonará é verdade ou não é verdade? O carimbo de Hashem é emet? É verdade? A assinatura de Hashem é emet? Como que o Passuco fala, olha, não jurem falso se o Lachonará. Mas como assim? Lachonará é só quando é verdade. Queridos, atenção, apontar uma câmera para alguém e registrar a foto, aquela foto ela é verdadeira? Não é verdadeira. Aquela selfie ou para o pessoal da antiga guarda, aquele momento Kodak existia hoje, não existe mais. Aquilo, meus queridos, não necessariamente é verdade. Por quê? Porque a gente esqueceu algo mais macro, algo maior. Quando se fala no general, o general não foi cruel. O que a gente não viu antes da foto é que aquele prisioneiro havia matado, era um perigo, ia continuar matando mais gente. Mesmo a sangue frio. A foto tirou uma foto verdadeira, mas disse o jornalista, eu fui promovido, mas eu acabei assassinando, matando com minha câmera o general. Lachonará, meus queridos, é focar no negativo de alguém. É uma foto verdadeira, é verdade, a gente pode ir num casamento, e o casamento está brilhante, mas veio uma mostarda a mais no prato. É isso mesmo. O garçom demorou para servir o refrigerante, a banda talvez estava um pouco alta, ao meu gosto. Ok, vamos dizer que eu sou uma kadoujo barucu no mundo e meu gosto é o que define, mas espera aí, se eu sair da festa e eu falar a banda estava muito alta, eu fiz o achonará e eu falei a verdade, um minutinho, espera aí, o casamento é composto de flores, é composto de valet park, é composto de música, de alegria, de noivo, de noiva, de preparo, de roupas, de vestimenta, tudo que eu consegui ver é somente aquela mostarda a mais, aquela música um pouquinho mais agitada do que eu gosto, aquela sobremesa que chegou um pouco mais fria, aquele crepe Suzette que não veio tão gostoso, aquele petit gâteau que chegou morno em vez de quente, lachonará é verdade, mas é uma verdade loti sache machave, diz a Shem, essa é uma alusão ao lachonará, por quê? Porque é pegar um ponto e fazer ele magnificado, colocar ele na lupa, fazer ele maior, meus queridos, isso é lachonará, e justo por isso estive pensando que o lachonará tem um poder tão grande, porque quando é emet, quando tem um pouco de verdade, que o lachonará tem um pouco de verdade, no macro ele é falso, mas naquela situação, aquela foto, aquela frase, ela é verdadeira, e nós sabemos mais do que ninguém, pessoal, que tudo que tem um pouco de verdade tem um poder muito grande, talvez por isso que a Shem falou, o que define nós seres humanos é a fala, é a comunicação, é bater um papo, mas a Shem falou, Habibi, por favor, cuida, que o que define a cada um de nós é a fala, e cuida da sua fala, cuida do lachonará, porque o lachonará, quando ele vem com verdade, todo lachonará vem com verdade, ele é muito mais robusto, muito mais musculoso, muito mais perigoso. Qual é o castigo de alguém que fala lachonará? O que acontece com alguém que fala lachonará na época do Betamigdash? O que acontecia, pessoal? Ele ficava, como a gente sabe, com algo chamado tzarat. Tzarat é um tipo de uma doença de pele, não adiantava passar algum cremezinho, não resolvia. Era um sinal de a Shem, para a pessoa acordar, porque a Shem ama a gente, já que a Dojo Barocu, eu repito, ama a gente, adora a gente, ele dá um sinalzinho para a gente se consertar e aí resolve a situação. Igual quando uma pessoa fica com febre, ele toma o remédio, ele se cuida, ele melhora. É um sinal que o corpo avisa, olha, precisando se cuidar. Acende o farolzinho no carro lá, aquela lanterninha vermelha, pessoal, no painel, trocar o óleo, falta de óleo. Beleza! A gente não vai cortar o fiozinho para apagar a luz? A gente vai falar, opa, ainda bem, eu vou parar para trocar o óleo. Ainda bem que me avisaram. Por que tem tzarat, meus queridos, essa doença de pele para alguém que falou na Shem ama lá? Olhem só que bárbaro. É o seguinte, toda vez que no corpo tem tumar, impureza, é porque tem algum contato com falta de vida. repito, toda vez o conceito de tumar de impureza no judaísmo tem alguma coisa a ver com contato e falta de vida. Sempre, contato com alguma coisa que não tem vida. Para não falar a palavra oposta. Por que que tzarat tem a ver com o Lashonara? Espera aí, Lashonara, cadê a falta de vida? Eu vou levar vocês alguns anos atrás agora. Todo mundo aqui talvez já tenha jogado um jogo chamado jogo cara a cara. Para mim, o que mais exemplifica o Lashonara é o cara a cara. Sério? Vou contar para vocês. A gente recebe uma foto daquele homem de bigode amarelo, careca. Talvez não estou bonito quanto a minha careca. Mas alguma foto e aí outra pessoa recebe uma foto e cada um tem que adivinhar a foto do outro. Então olhem só que curioso. A gente vai fazendo perguntas. Olha, ele tem bigode? Tem. A gente abaixa quem não tem. Tem cabelo? Tem. A gente abaixa quem é careca. E daí por diante até quem chegar primeiro e descobrir do outro ganha. a gente acaba sem querer jogando cara a cara. Pessoal, patrocínio grátis. Cara a cara todo santo dia. Sério, sim. A gente vê alguém que gasta um pouco mais do que a gente. A gente fala, olha, ele gasta muito dinheiro. Puf, abaixa. A gente vê alguém que é um pouco menos religioso do que a gente. Ai, esse cara é muito light. Puf, a gente abaixa mais um personagem. A gente vê um pessoal que faz muita ginástica. Eu faço três vezes por semana. eu adoro fazer ginástica. Três vezes por semana. Ele faz quatro. Aquele cara, meu, rasido. Aquele cara é viciado em ginástica. Eu abaixo ele. A gente vê alguém mais religioso do que a gente. A gente abaixa ele. No fim do dia, quem sobrou lá em cima? The boss. Um só. Só que não, a Cador de Barocu. Nós. Pessoal, tem duas formas de crescer na vida. Uma é jogando cara a cara, abaixando os outros. E a outra é através de nós subirmos. Cador de Barocu fez dentro de ser humano. Todo ser humano. Todo. Sem exceção, tem algo chamado ambição. É um presente de Hashem. Esse presente pode ser saciado de duas formas. Ou abaixando os outros, ou nos elevando. Por que Lashonara traz Tzarat? Porque uma pessoa que fala Lashonara está com falta de vida dentro dele. Ele precisa abaixar os outros. Hashem falou, eu gosto tanto de você. Eu estou explicando para você como mudar. Não é um castigo. É uma correção de rota. Recalculando, recalculando. Muda de rumo e acabou. Melhora. Em vez de abaixar os outros, subindo. Eles falam que o que faz uma criança feliz é saber que outra criança tem menos do que ela. o que faz uma criança feliz é saber que tem uma outra criança que tem menos do que ela. Um adulto, o pessoal, tem que estar feliz quando ele é maior porque ele cresceu. Porque ele fez mais ginástica. Porque ele se esforçou mais para crescer nas suas middot, nas suas middot, na sua comunicação. É isso. É crescer. É usar ambição para cima. Não é à toa que o Lashonara traz Tzarat. Porque quem fala Lashonara sem querer ou por querer está com dentro dele falta de vida. E a Kadush Baruchu ama tanto a gente. Não é à toa que ele falou que o Lashonara é tão grave. Ele falou eu gosto tanto de você. Estou te pedindo para cuidar do teu colesterol, da tua diabetes, da tua saúde física e mental. Não fala Lashonara. Mas o que eu tenho que fazer? O ponto não é não falar Lashonara. Junto com isso o que eu preciso fazer? Eu acho que às vezes sem querer no churro a gente esquece de abordar isso. Eu queria falar para vocês hoje e agora comigo mesmo estou falando comigo mesmo é focar em crescer. Pessoal eu acho que de verdade comprovem isso junto comigo. Pessoas que se esforçam em crescer em business em espiritualidade em ser boas pessoas é muito difícil ver essas pessoas falando mal dos outros. Eu repito pessoas que estão focadas em crescer em ajudar os outros em ajudar a si próprio tudo essa pessoa é muito mais difícil meus queridos que ela venha falar Lashonara. Todo mundo erra. mas é muito menos provável e a chama entende que todo mundo erra porque ninguém aqui é anjo ninguém é malar mas pelo menos é o caminho certo pessoal é o que? Crescer. Observem comigo uma pessoa que está envolvida numa escola o presidente de uma escola ele trabalha mesmo na escola não está só com o nome lá essa pessoa não vai conseguir falar mal da escola porque a escola é o filho dela uma pessoa que está envolvida no açougue da cidade na sinagoga na sua família nos seus filhos ai 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 se alguém falar mal deles por quê? Porque vai me machucar é igual tirar um pedaço meu é isso mesmo se eu estou envolvido no crescimento da comunidade eu nunca vou conseguir reclamar da comunidade quer dizer que eu não posso fazer um uma correção sobre algo? Claro que pode se eu tenho alguma coisa a melhorar em vez de reclamar o que eu sim posso fazer é falar com uma pessoa o que melhorar e como reclamar não ajuda nada é dar uma sugestão para a pessoa que precisa ouvir e como falar isso de uma forma legal e que seja de uma forma produtiva também ou seja pessoal pessoa que fala tem que procurar mais no cara a cara subir em vez de abaixar os outros é isso mesmo falta brotar o que a Shem deu para a gente Rabibi cresce otimista acorda tenha ambição agora pessoal olha que interessante pessoal é incrível eu estava preparando o Shior e no mérito de vocês a Shem me deu um prêmio a gente reza me dá três vezes por dia e na me dá inteira a gente tem uma haverá não existe escrito mas eu acho que é verdade eu passei na me dá algumas vezes eu acho que isso é verdade tem uma haverá específica que a gente fala para a Shem a Shem please por favor me ajuda a não fazer essa haverá qual é a única haverá que a gente escreve e a gente fala está escrito no Sidura a gente fala por favor a Shem no texto me ajuda a não fazer essa merece uma música ai 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 elo cai netzor lexonimera esse texto foi adicionado pelos nossos sábios posteriormente eles escreveram por favor a Shem nos salva de uma única haverá que nós escrevemos em específico elo cai Deus akadosh barohu letzor lexonimera salva minha boca de não falar mal porque a verá é tão grave também porque a verá é tão grave mas porque também faz tão mal para a pessoa ser uma pessoa com falta de vida focar no negativo e não no positivo eu vou num lugar eu vejo todo um lugar bonito tem uma sugeria no canto essa é a foto que eu tiro você que nem aquele jornalista do vietnã tira foto de tudo não tem só um pontinho preto tem tanta coisa que o pontinho preto se dissolve no meio de tanta coisa linda formidável e gostosa e olhem o poder de a gente se segurar de não falar laxonara queridos olhem só o poder um dos mestres do Musar chamado Ravisar Missalant estava estudando um dia desses tem um livro chamado Corveyor o aluno um dos discípulos do Ravisar Missalant chamado Ravitschak Blaser tem um livro chamado melhor dizendo um livro Corveyor nesse livro ele traz o seguinte é tão importante estudar Musar é tão importante a gente de vez em quando parar e olhar para como a gente vive e dar uma repescada e refresh em como a gente está vivendo como a gente está fazendo agora e ele fala o seguinte todo estudo estou lendo as palavras dele pessoal só traduzir para o português é benéfico em fazer se a pessoa estudar todo estudo todo que ele está falando ele fala páginas e páginas todo estudo ele é benéfico se acontecer pelo menos uma coisa evitar que uma única pessoa fique um momento sem falar uma palavra de laxonara exatamente uma frase não um mês não uma pessoa uma palavra em um momento uau é tão gostoso falar a laxonara eu sei é difícil a laxonara fala é porque eu amo vocês é porque eu amo cada um de nós então viva pensa em crescer não em apagar os outros foca no positivo e habibi por aquele esforço diz habib sacblazer todo o meu livro todo o estudo de Musar de ética vale se um dia eu dir um dia eu dir cada um de nós uau tem muitos aqui se concentrar em um momento de não falar uma palavra de laxonara exactly that exatamente isso que a gente escutou e pessoal por que o laxonara é tão laxonara eu acho que tem uma dimensão linda formidável e bárbara que eu quero compartilhar com vocês agora a fala da pessoa por que que tem esse peso master esse peso top esse peso pesado pessoal o que que define a pessoa a gente falou é o fato que a Shem inseriu uma neshama na pessoa como a gente traduz essa neshama a gente mencionou alguns minutos atrás a Shem colocou nas nossas narinas uma neshama essa neshama se transforma no poder da fala animais fazem barulho ah mas o animal também se comunica na linguagem dele animal faz barulho homens transmitem sentimentos educam criam incentivam só o ser humano tem isso agora a tradução da neshama é a fala até agora eu tinha contado pra vocês que o ímpar no ser humano é a fala a gente tá adicionando mais uma camada agora que essa fala é uma verbalização é um externalização da neshama da alma da pessoa pessoal olhem só o poder da fala história verdadeira não verdadeiríssima que aconteceu no ônibus em Israel quem já andou de ônibus em Israel sabe que tem muita coisa que acontece lá muita vida que acontece no ônibus muitos eudim juntos é um templo grande às vezes então muitas coisas acontecem a história é verdadeira e eu confirmei sabe quando a gente vai em um outro país por exemplo um brasileiro vai pra Israel ele tá sentado com um amigo no ônibus ele não se cuida muito do que ele tá falando por quê? ele fala só tem eu de brasileiro aqui então eu posso falar o que eu quiser quem tá na minha frente não fala hebraico quem tá atrás de mim talvez fala francês também mas português não é tão comum assim então haviam duas pessoas que não eram israelenses e começaram a conversar duas mulheres no caso a história foi com mulheres podia ter sido com homem também mas Sara começou a contar pra ele ficar duas moças uma do lado da outra só troquei os nomes falou o seguinte olha puxa vida cara você escutou que fulana ficou noiva ela falou escutei aí uma falou pra outra puxa vida coitado do noivo rasito esse cara caparata vonot ele não precisa mais fazer se ele não é nada casar com ela com fulana vidui nunca mais tá perdoado e pode dar pra cá pra quem ele quiser começaram a falar 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 o ônibus tá chegando no próximo ponto uma mulher que estava sentada atrás delas falar pra ela olha na mesma língua que elas falavam vamos dizer que era português o seguinte eu queria agradecer vocês pela informação elas falam como assim? elas nem se ligaram que era a mesma língua não acreditaram na hora eu falei olha tô falando em português também eu queria agradecer vocês pela informação sobre fulana quanto ela é ruim quanto ela é desagradável como assim? não porque meu filho é aquele que está noivo com ela então agora depois dessa informação muito obrigado vocês estão fazendo salvando o noivado do meu filho com essa moça que é uma bruxa eu queria de verdade agradecer vocês eu amo vocês aquelas duas mulheres não sabiam mais o que fazer a moça tava chegando o ônibus tava chegando no ponto aquela senhora mãe do noivo ia descer uau que a gente fez? a gente exagerou a gente tava chateado com ela falamos tanta bobeira elas viram pra mãe do noivo e falam por favor desculpa a gente a gente tava exagerando a gente acabou falando bobeira desculpa a gente por favor era tudo mentira aquela moça que tava sentada atrás falou o seguinte né também é mentira que eu sou a mãe do noivo eu só queria mostrar pra vocês o poder de uma fala por favor cuidado o que vocês falam e de quem vocês falam muito boa tarde e desceu do ônibus meus queridos esse é o poder de uma palavra não boa é capaz de destruir um casamento quando a gente passa uma imagem não legal sobre um menino é capaz de ele perder os amigos dela perder as amigas dela ser vista como second class segunda divisão da sociedade pessoal por isso que o motichemara é tão grave o lachonara é tão grave a gente pode acabar com alguém mas foi só de brincadeira era mentira cuidado também era mentira que eu era mãe do noivo só queria mostrar pra vocês quanto isso é grave alguém que falava lachonara tinha que trazer dois corbanotes e olhem como a Torá é la creme do la creme olha como a Torá ama a gente olha como a Chama ama a gente é pra gente crescer pra gente ficar cada vez melhor pessoal por que quem falava lachonara tinha que trazer dois sacrifícios dois corbanotes no Betamigdash quando havia ok ele fez uma verá de ter falado mal de alguém por que dois sacrifícios qual a segunda atitude que ele fez eu vi uma vez um livro chamado Shemen Hatov o seguinte sabe por que um corban um sacrifício é trazido no Misbeach no altar dentro do Mishkan do Betamigdash porque você falou mal meu querido e o outro sacrifício é por você não ter usado a boca para o bem ou seja dois corbanotes por que é o prejuízo de ter usado a fala para o mal e também não ter usado isso para boost crescer desenvolver fazer outras pessoas brotarem semearem virarem gigantes como muitos de nós pessoal cada um que é o gigante em alguma coisa que ele faz como um pai como uma avó como uma avó como um amigo alguém acreditou nele se aquele alguém não tivesse acreditado nele pessoal e a Shema acredita em todos nós em dar uma boa palavra dois corbanotes um por ter falado mal e outro pelo mais importante para a gente hoje é por ter não ter sem querer falado bem e pessoal olhem só o poder de uma boa palavra dois corbanotes um pelo mal eu trouxe uma história para vocês do ônibus agora eu quero falar uma história verídica eu vou preparando o Shura agora faz já uma semana eu demoro para preparar o Shura eu preciso sentar algumas horas e fazer muita tefilá para a Shema para mandar isso com seata de Shema porque todo Shura sem ajuda de a Shema não vale nada a gente tenta se transformar somente num mensageiro de Akadosh Barohu está preparando o Shura eu não pedi autorização para a pessoa então eu vou falar o primeiro nome e a primeira letra do sobrenome eu recebi um e-mail que me deixou chocado e eu quase chorei eu queria compartilhar minha emoção agradável choro de emoção positiva com cada um de vocês e-mail o remetente do e-mail Sammy D ele sabe quem é eu não pedi autorização então eu não vou falar o sobrenome dele pessoal olhem só que e-mail ele me escreveu o seguinte ele não me conhecia e começou a escutar os nossos Shuri entre parênteses quem quiser mais Shuri baixa o aplicativo Caraguila ou escuta caraguila.com.br voltando ele falou foi lá que eu comecei a escutar meu Shuri ele escreveu o seguinte fato no e-mail pessoal o Rabino foi nas corridas que tudo começou aquelas corridas aquelas ginásticas que eu faço um colega da Ratzalah aqui em São Paulo me viu correndo um dia na rua e ele falou assim pra mim o que você está escutando estou vendo você com um fone o que você está escutando meu querido falou o jornal e por que você não escuta um Shuri por que quando você está correndo você não escuta um Shuri disse ele no e-mail o Rabino desde aquele dia em diante em vez de escutar o jornal da manhã estou lendo o e-mail para vocês pessoal word by word palavra por palavra eu comecei a escutar o seu Shuri pode assistir o de qualquer pessoa pessoal estou mostrando o poder de uma palavra e hoje eu estou chegando no Shuri vim de 2017 escutei 2020 19 18 arquivados estou chegando no 17 pessoal foi uma palavra que alguém falou pra ele Rabibi por que em vez de você escutar o jornal da manhã você não experimenta escutar um Shuri indica um Shuri pra ele pessoal olhem o que aconteceu uma palavra esse homem hoje é Shomer Shabbat esse homem hoje eu tenho contato com ele uma pessoa que tem sede de crescer uma pessoa que ele e sua família querem crescer e mudou pessoal mudou ele mudou a esposa mudou os filhos vai Bezandashem mudar os netos e mudou e vai mudar toda a continuidade daquela família pra sempre por que? porque alguém falou pra ele Rabibi por que em vez de você escutar o jornal da manhã todo dia que você corre não escuta um Shuri esse é o poder de uma palavra esse é o poder de uma palavra boa gostosa não precisa ser nada muito profundo não foi um Tehilim uma palavra porque você não escuta um Shuri mudou pra sempre pessoal se esse homem fizer uma mitva se a esposa dele se a família dele daqui 20 anos hoje daqui 20 anos qualquer coisa que venha por causa disso aquela pessoa que falou aquelas palavras que eu nem sei quem foi o herói que falou isso vai ganhar méritos pra sempre por que? porque ele mudou alguém com algo que define a nossa Nexamah a coisa mais deliciosa do mundo a boca a comunicação a fala o escorbanot um por não ter falado bem ok outro por não ter usado isso pra encorajar fazer alguém crescer por o shivad manchester pessoal eu falou uma vez uma coisa eu queria dar duas sugestões pra vocês uma é o que eu li em nome dele e vi certifiquei o que ele falou uma pessoa que estuda duas leis não duzentas duas é isso mesmo duas é mais ou menos um minuto talvez dure isso dilacionará por dia duas não três três é proibido duas isso mesmo um par a gente quer crescente quer engolir o mundo não duas por dia diz ele a gente procura isso mais do que nunca é uma segurar uma garantia pra tudo uma vez entre parênteses até o Reb de Kotz uma vez falou o seguinte olha pena a gente tem 613 mitzvot e não 613 segulot garantias porque aí se a gente tivesse 613 segulot a gente já tá correndo pra fazer elas todo mundo procura segulot garantia diz o Reb de Manchester uma pessoa que estuda duas por dia meu querido meus queridos isso é uma segulá para qualquer coisa no mundo uma garantia pra qualquer coisa que a pessoa escolher isso mesmo se compromete isso mesmo tem um livro chamado inglês a lesson a day ou uma lição a cada dia procurei não tem mais talvez a versão física mas tem a versão digital e o livro inglês existe pessoal duas vezes por dia ah mas Rabino muita coisa eu já sei queridos funciona da seguinte forma o fato de ativar aqueles contatos no nosso cérebro só lachanará de estudar o que que é o poder da fala quanto é gostoso ajudar alguém sem a gente percebente melhora sem a gente percebente cresce sem a gente percebente fica uma pessoa ainda melhor e mais top e a segunda sugestão que eu queria com a permissão de vocês compartilhar junto com vocês pra vocês é o seguinte um dos psukim que é uma música famosa um mundo laico judaico religioso não religioso isso é um psukim nada mais nada menos do que na Torah uau escrito na Torah um dos louvores do nosso povo como as nossas tendas são bonitas como as nossas casas são bonitas o que que é o louvor do psukim que as nossas casas tem uma banheira de oforô na sala e que que é a beleza das nossas casas das nossas tendas elas tem uma mesa de jantar gigante ar-condicionado embutido qual é a beleza das nossas casas Horashi pura da cadeira quando lê esse psukim diz o seguinte qual é a beleza das nossas casas simples que os portões das nossas casas não estão virados um pro outro por exemplo no deserto quem tá vendo o vídeo agora pode ver aqui comigo as portas dos yodim não estavam uma apontadas pro outro uma porta está virada pra uma direção e a porta da casa do vizinho pra outra direção esse é o louvor da casa do yodim um ar-condicionado na mesa tudo bem isso também faz parte mas o louvor judaico da casa é que cada porta não estava aberta pra do vizinho ou seja quando o vizinho abria a porta ele não via o que tem dentro da minha casa e nenhum via o que tem dentro da casa dele isso mesmo pessoal hoje em dia a gente tá distante um pouquinho fisicamente eu queria dar uma segunda sugestão pra vocês me permitam é que a gente tem que se distanciar também virtualmente de algumas coisas é isso mesmo repito com carinho tô falando devagar com o meu coração pra vocês não é tudo que tá no nosso acesso que a gente precisa chegar nele uau Iacov quando tu atende é linda esse é o louvor da casa judaica disse a Shem Rashi fala qual que é o louvor o louvor é que a gente não tá dentro de todo mundo nem todo mundo tá dentro da nossa casa pessoal é verdade a gente não precisa tá vendo o que acontece em todos os lugares em todas as redes sociais receber mensagens de todas as redes sociais não precisa mas se eu me desconectar Rabib se você se desconectar de coisas que falam dos outros e que não tem nada que condiz com as nossas vidas nós só vamos nos transformar em pessoas mais saudáveis ainda mais felizes mais sorridentes focando em algo mais positivo ainda não precisa estar blogado em tudo pessoal todas as blogs Rabib você já escutou aquela blog aquela blogueira que ela falou ela ficou famosa pra mim não diz absolutamente nada por que que eu preciso saber que cada blogueira falou pessoal quanta ética quanto valor tem naquela blogueira ou naquele blogueiro será que é uma alguém que a gente tem que seguir mas ele é um cara famoso o Yeudi sofisticado não tem que seguir todo mundo que é famoso ele tem que seguir alguém que tem valores pessoal é o momento que a gente se fecha em casa e não pode deixar tudo entrar nas nossas casas meus queridos eu aprendi uma palavra nova com um dos alunos que eu tava ensinando faz uma semana atrás falou Rabino você sabe você sabe o que é perrengue eu falei uau na minha época não sou tão velho assim mas na minha época não tinha essa palavra no dicionário pelo menos eu não conhecia perrengue o que que é isso eu fui procurar no Rav Google o que quer dizer perrengue e aí perrengue na verdade é fashlot algumas coisas erradas que as pessoas fazem ele falou assim pra mim sério eu falei é quando alguém faz alguma coisa de errado isso é uma perrengue eu falei uau você sabia que tem um jornal de todas as perrengues que acontece você vai num hotel por exemplo dá uma coisa errada você clica lá o jornal da perrengue eu falei sério eu falei uau um jornal personificando o Lachonará em pessoa é isso mesmo como focar no negativo do hotel da pessoa da comunidade da sinagoga do vizinho da festa do outro hoje em dia virou um jornal um link eu não sei o que é isso o perrengue pessoal onde chegamos esse é um jornal que o Eldin não pode subscribe nem de graça é a sintonia do positivo e não do negativo pessoal não é só bem pros outros isso pessoal isso é bom pra gente meus queridos na fase final do Shur com isso a gente termina uma ideia pequena e eu queria contar uma história pra vocês é o seguinte na Torá tá escrito olha não faça suas palavras profanas eu vi tudo que você prometer faça essa é a tradução do versículo explicou esse passuk de uma forma um pouco diferente que ela obviamente ela também é verdadeira aquela pessoa que quer o que ele fala o que ele diz o que ele menciona se concretize qual que é o segredo não faça suas palavras profanas é o segredo pro final do passuk aquela pessoa que não faz as palavras profanas não fala mal dos outros o que ele pede vai acontecer o que acontece meus queridos quando a gente fala olha tá com problema vai pro Rav obviamente que o Rav vai escutar com o coração bezerata chama a pessoa pede uma brahá pro Rav mas o Rav não é Deus o Tzadik não é Deus é verdade ele não é Deus mesmo porque se ele achar que ele é Deus a gente tem um problema maior mas como funciona meus queridos isso aqui exatamente o que o passuk falou pra gente uma pessoa que cuida da boca dele as palavras dos seus tementes Akadosh Baruch Hu cumpre elas porque quem cuida das suas palavras Akadosh Baruch Hu faz com que suas filotes sejam turbinadas disse Ravitschak Blaser se cuidar de uma palavra de Lashonara valeu o meu livro inteiro se um e eu disse cuidar disso como a gente mencionou anteriormente é um poder gigante meus queridos e lá nós terminamos com a seguinte história também verdadeira a história se passa se passa essa vez não Israel nos Estados Unidos no trajeto Lakewood Brooklyn de uma cidade a outra nos Estados Unidos uma van que transportava pessoas diariamente ida e volta algumas vezes por dia fazia alguns turnos de ida e volta com pessoas que compravam um ingresso para ir Lakewood para Brooklyn Nova York Yankee Yakov ou Yankel como os as que nazim chamam é um motorista era muito calmo mesmo motorista mesma van os passageiros mudavam um pouquinho um dia entrou uma passageira nova na van desculpem que é mulher mas é a história verdadeira então podia ter sido homem de novo faz questão de repetir mulher entra na van e ela começa a falar alto na van naquele serviço público de Yankel de Yakov como se ela estivesse sozinha no mundo como vai mas alto que pena que alegria mas havia mais gente na van e a gente já passou por isso quando tem mais gente na van a gente precisa dar um comprimido para aquela pessoa chamada Simankol ou Mazalkov ou Simankol tem que dar um Simankol para a pessoa só que Yankel era um indivíduo um motorista tão gentil tão querido tão fofo tão hello kitty como a gente diz era doce ele não queria incomodar a mulher mas ele fez de um jeito bem delicado falou assim por favor fala um pouquinho mais baixo que tem mais gente no ônibus passado-se alguns minutos parece que não adiantou toca o telefone de novo e a mulher parece que está no megafone pamonhas de Piracicaba anunciando aí Mazalto como vai veja-se mas tinha mais gente no ônibus na van dez minutos depois Yankel perde a paciência porque todo mundo tem uma paciência ela tem um certo limite parece ele fez uma coisa que ele nunca havia feito em doze anos ele fala para a moça olha ele para a van e fala para ela o seguinte está se tornando perigoso eu ter de dirigir essa van nesse trajeto de uma cidade para outra cansado está gritando está atrapalhando isso for perigoso estou colocando a vida dos outros passageiros em perigo ele parou a van e falou para ela por favor não dá para dirigir assim por favor retome a compostura aí se acalme um pouquinho tem mais gente na van pode ser ele para na van ele para a van no canto da estrada alguém bate na porta da van isso mesmo alguém bate na porta da van uma senhora religiosa judia aquela van transportava eu de um lugar para o outro ele se sentia um pouco confortável de abrir a porta parecia alguém de boa índole bate na porta e fala o seguinte por favor está aqui o ingresso eu vou pagar o ingresso o ticket da van de Lakewood para New Jersey posso deixar meu filho entrar na van você leva ele aí o motorista falou para ela em árabe o que está rolando aqui como assim eu parei a van pela primeira vez em 12 anos no campo da estrada eu nunca paro aqui o que você está fazendo aqui como você imaginava que eu ia parar aqui para pedir para entrar seu filho nessa van para levar ele no trajeto para Brooklyn em Nova York como você sabia que eu ia parar aqui eu nunca parei aqui durante meus 12 anos de trabalho essa senhora falou o seguinte como eu sabia eu não sabia mas eu sei que meu filho perdeu o horário da escola dele ele tinha que preestivar e todo adolescente acontece ele perdeu o horário uau eu fiz desfilar para a Shem eu falei por favor a Shem eu não consigo levar ele até a estivar eu consigo levar ele num ponto aqui na rua no meio da estrada e eu sei que passa pessoas aí passam pessoas aqui então a Shem ajuda com que meu filho possa chegar na estivar foi isso que eu fiz eu fiz uma desfilar para a Shem e dito e feito Yankel você parou o ônibus parou meu filho pode subir no ônibus para ir para Brooklyn Yankel falou não só pode subir que ele vai de graça porque uau que tefilá pessoal que Bezrat HaShem a gente possa cuidar mais da nossa boca sermos pessoas crescentes otimistas focar no bom da Shonara é verdade não é detrupar a verdade que Bezrat HaShem a gente possa encorajar os outros que a Kaduj Baruchu possa encorajar a gente nesses momentos que não são fáceis ah eu tenho emuná parabéns mas ainda assim não é fácil que a gente possa crescer fazer os outros crescer mudar a vida de outras pessoas que moram nas nossas voltas que a gente tem contato diário que Bezrat HaShem a Kaduj Baruchu fala fale para a gente igual que a gente faz os outros crescer cuida das nossas bocas HaShem fala Matsmiach Keren Yeshua HaShem faça brotar crescer a Yeshua a salvação para cada um de nós no que ele precisa todo mundo que conhece alguém que precisa de alguma salvação ou que ele próprio precisa de uma salvação que a nossa Braha aqui do fundo do coração que a Kaduj Baruchu traga salvação Braha para cada um de nós e um abraço virtual para cada um de vocês Muita Tzla Ha e Braha muito obrigado pela atenção sucesso e ótima noite para cada um de vocês tudo de bom Muita Tzla Ha Muita Tzla Ha Amém.